Então rapaziada que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Pra quem está chegando agora, prazer, meu nome é Rivaldo E já não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like Deixe nos comentários o conteúdo deste vídeo que vocês gostariam E compartilhe o máximo possível, o máximo que vocês puderem mesmo E galera, desculpa por semana passada não ter postado o vídeo Vai rolar duas fotinhas aí do que aconteceu Porque eu só tenho um capacete e só um capacete com suporte pra câmera Então não deu pra gravar, eu tive que arrumar as peças, eu tive que comprar as peças Chegou pra mim recentemente e eu tive que colar por agora Então é isso, bora pro vídeo Então galera, o que que aconteceu? O que que realmente aconteceu? Foi eu e meu primo Eu tenho 16 anos de idade Fomos andar de moto, gravar um videozinho Gravar um videozinho e tal, fazer nada né Então resolvemos gravar um vídeo Ele me chamou, eu tenho 16 anos, lá é meio gordinho, fofinho, 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 fofinho Aí nós foi, resolveu Foi eu e ele, eu fui com meu capacete e com a câmera E beleza E aí eu fui com o capacete dele e fui na garupa da moto Nós andamos uns uns 10KM afastados da cidade E virou pra mim Oi vó, deixa eu andar agora Deixa eu andar agora Você sabe Eu sei, eu sei Não, beleza Então não tem problema não Porque eu tinha visto um video dele antes Andando com o irmão dele Que era o irmão mais velho dele Eu no TOC, na BR Então eu falei, não tem problema não E beleza Deixei ele pegar a moto E referi... Ele pegou a moto Montou nela Ligou de novo Eu tava gravando no telefone dele Mas parece que o telefone não salvou Diz ele que não salvou Talvez é pra mim não mostrar pra vocês Diz ele que não salvou E... beleza Ele montou na moto Ligou na moto Começou a apresentar o canal pra mim Não, você tem que falar assim viado E aí a galerinha do canal Rivaldin E... início Ele ligou a moto Ligou Engarratou primeiro Saiu Pá, apagou Eita Será que ele tá fazendo é hora Beleza Ligou de novo Pá, apagou de novo Ixi Ele deve tá fazendo é hora Ligou de novo Aí rapaziada Aí ele apresentando Aí rapaziada Como vocês vêem Eu não sei andar mesmo não Meu preto tá me ensinando agora Era só pra apresentar o canal Mas eu já tinha visto um vídeo dele andando Terceira vez Deixou apagar de novo Quarta vez Deixou apagar de novo E eu acho que ele tinha visto um canal Que o primo dele via alguém fazendo isso Que ao invés de arrancar a moto Deixava pegar uma aceleração e só soltava embreagem Beleza, soltou e foi Então rapaziada Vai rodar um videozinho aí E... Se eu tiver a unha muito pra baixo É que eu tô assistindo o vídeo junto Pra poder narrar pra vocês, beleza? É nóis Vai rodar aí Ó Ele montou na moto Só pra começar E vocês vai dentro do vídeo Bora lá galera Vai narrar Começar né Ó Liga na chave Deixa eu tirar o pezinho Ligar a chave né Ele que tava fingindo que não sabia ligar a moto Ele sabe ligar E agora? Eu achava que sabia pilotar Primeiro Primeiro Igual que é a música Tom demais Que bonitão aparecendo lá no vídeo Tá bom Como eu disse Eu falei que tava gravando Mas ele não quis mandar o vídeo dizendo que apagou Talvez eu acho que é com vergonha Não sei muito bem Tá prendendo agora Tá prendendo agora Bota no neutro aí Mas tá bom É assim mesmo Vamos ver de segunda da... Ó deixa eu apagar De segunda não deu Ó Aí ele vai contar comigo Como eu falei Foi uma Engatou o neutro Vai tentar de novo Agora nós vai Calma você Ele tava tentando acelerar a moto no neutro Tá prendendo agora Ele tá prendendo agora Ele tá pegando Não é duas A mata é comigo Duas vezes Ah vai ser difícil Bora Três vezes Deu certo não Tá bom Agora nós vai Quatro vezes Quatro vezes Cinco vezes Passou uma do que eu tava esperando Ô mano é difícil demais velho Tava querendo ter minha moto mas é difícil Que ele tenta narrar Vai lá ligou Ó Agora eu acho Apagou de novo Seis vezes Eu acho que eu vou Eu vi um negócio no canal Ó A parte que eu falei Que ele falou que viu um negócio no canal Que o irmão dele assistiu Ele pega embalo na moto E solta embreagem E liga a moto ó Ó Vai engasgar a queda ó Deu galera Eu vi meu irmão Meu irmão tem uma moto Eu vi é fazendo um trem Ei Deu Ai ai ó Ah Ah Pfff Uhhh Eu te Eu te Eu te aguento Rai Ai Eu te aguento Eu te aguento Ele fingiu de morto, achando que eu ia ficar bravo aqui, né? Cheguei lá, fingindo de morto lá no chão, eu fiquei desesperado. Aí, a parte mais engraçada que eu tava filmando na hora, foi que... Lá embaixo, ele andou um pouquinho, eu tava lá em cima, ele foi lá embaixo. Eu falei, que tipo de... E comecei a ir, cheguei lá, ele tava fingindo de morto no chão, Marcelo, 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 acorda, acorda, acorda. Parece que ele acordou, né? A viseira do capacete arrancou, a câmera arrancou pra um lado, a viseira pro outro. A moto quase arrancou por cima da cerca. A câmera ficou presa pelo microfone, que dá pra escutar aí. Aí, beleza, né? Aí, a moto quase arrancou a cerca com a cara do outro lado. Aí, beleza, cheguei lá. Aí, Ivaldo, acho que eu tô cego, Ivaldo, eu tô cego. Oi, eu tô sujo de terra. Oi, eu tô sujo de terra. Eu tô sujo de terra, lembrei, cara. Vai rolar um outro videozinho aí, só de como é que ficou depois, de tanta sujeira que tá. Não deu pra gravar a moto deitada, e nenhum jeito que ficou a situação não, mas vai rodar aí, cês vai ver aí. Ah, e lembrando, outro fato engraçado, foi que da onda que caiu aí, que deu pra ver o vídeo, e ele andou até longe, mas tá, mas chegando lá, Ivaldo, acho que eu quebrei a bacia, acho que eu quebrei a bacia, não, se eu quebrou, não, se não tivesse andado, ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Falei pra me levar isso ao memória. Quando é que eu vou fazer? O guidão da moto torto, retrovisor quebrado, capacete sem viseira, capacete sem a câmera, eu tava sem bolso pra colocar a câmera, o paralão da moto quebrou, o estribo amassou, o descanso amassou pra dentro, e foi um tombe suave, hein. Olha que foi um tombe suave, olha o que que aconteceu. Beleza, vai rodar o videozinho aí, da situação de como é que ficou depois. Como é que ficou a situação dele, a sujeira que ficou. E dentro do normal capacete, a situação ficou bem suja, tadinho. O foco é nilo, tá, não é nem mim não. Então, apesar do vídeo, o videozinho de como é que ficou a situação dele, ficou um trechinho bem pequenininho, e o foco é nilo, tá, não foca nem mim não, porque o cabelo tá meio bagunçado, mas o foco, o foco é ele, beleza? Então é isso, espero que, não, acabar não por aqui não, o mais engraçado é a história que ele fez eu contar pra mãe dele, pra ele não tomar um couro. Pra ele não tomar um couro. E aí, aí, aí chegou, aí chegou na casa. E aí, aí chegou na casa dele, beleza, então é de um jeito. Eu coloquei o, a viseira na cintura, coloquei o viseiro na cintura, o capacete do outro lado, ó, capacete, a câmera do outro lado, e fui com o capacete sem viseira nenhum. E eu, com a perna esticada, eu, me gastou 10 minutos pra colocar ele sentado na garopa da moto. Ai, Val, tá doendo demais Tá doendo demais Tá doendo Não, sou, tá doendo não, viado Tá de boa, sou, tá doendo não Ó, viado Tá doendo não Tá doendo não, sou Tá doendo não, sou Vambora, sou, vambora Aí deu um pouco Vambora, vambora Tá doendo Beleza, mas foi Aí chega na cadeia Aí não, quer dizer Chega na cadeia não De lá de onde é que caiu Até dentro da Na entrada da cidade de Irvai Rivaldo, Rivaldo A história vai ser o seguinte, viu A história vai ser o seguinte É, chegando em casa Você fala pra mamãe Que Que foi Você que tava no toque Ela passou em cima do carro Cai, você apertou o feio da frente Mas caiu Mas como é que eu não tô surto não E eu sei Não sou Eu invento que eu saio Cai rolando Eu cai rolando, sou Aí beleza Dito e feito Chegou na cadeia O primo dele já saiu O irmão dele já saiu Mas o que aconteceu com vocês? Ele Ai, o burro do Rivaldo caiu O burro do Rivaldo caiu Eu falei Será que eu vou ter que mentir? Nossa Aí O ruim da história Quem ficou Foi eu Parece que não sei tocar Mota Aí ficou falando Não, eu vou ter que ensinar A tocar a moto Vou ter que ensinar A tocar a moto Desde ele Mas engraçado Eu entrei na aula Nem eu entendi Como é que eu fico Acho que eu perdi o freio da frente Tinha uma pedra meio grande E a moto caiu O mais engraçado É que seu irmão caiu Sai rolando Sai rolando Saiu até lá em barro De uns 10 rodopi no chão Porque A história ficou mais real Do que o carro apósito dele Só pra vocês terem noção E cai rolando E sabe por que a mãe dele acreditou? Porque toda vez que cai Ele sai rolando no chão Ele sai rodopiando no chão Igual uma bolinha Sai rodopiando no chão Então rapaziada O vídeo foi esse Espero que vocês Tenham gostado Se tiver gostado Deixa o like Não esqueça E Pra fortalecer bastante o canal Beleza? E Não esquece de se inscrever Deixar aquele like Deixar nos comentários Conteúdos de vídeo Que vocês gostarem De ver E compartilhe o máximo possível E é nóis E lembrando Vou deixar o Instagram Do meu primo aí Só pra vocês seguirem lá Beleza? É nóis Tamo junto Falou Eu vi meu irmão Meu irmão Meu irmão tem uma moto Eu via fazendo um trem Eu vi meu irmão tem um tremendo E aí E aí Eu vi meu irmão tem uma moto Eu vi meu irmão tem uma moto Tchau.